E aí pessoal, tudo beleza? Mano Ninja mais uma vez aqui com vocês com mais um vídeo de Power Rangers News Wars, beleza? E galerinha, a gente passou quase um mês, né? Mas se passaram basicamente três semanas, quatro semanas, porque é basicamente o tempo médio atualmente do lançamento do novo personagem. E aqui estamos o da vez. Tivemos dois nesse mês. Um no início do mês, que eu esqueci agora. E teve o Sentinel Knight, que é agora o... Quer dizer, nós tivemos a Trini com a Armadura do Dragão no início do mês de julho. E agora, pra fechar o mês de julho, nós temos o Sentinel Knight. E aí a gente vai ter outro lá no final do mês de agosto. Mas enfim, galera. Basicamente, esse personagem, ao que tudo indica, já foi apresentado, acho que numa conferência live que a Anway fez no Twitch. E basicamente, ele foi apresentado no Moveset lá. O pessoal pegou. O pessoal da gringa, alguns, conseguiram ter acesso ao vídeo. Conseguiram gravar a tempo certinho. E ele já foi vazado. Antes, eu não sei se a Anway, ela fez essas pesquisas, descobriu o vídeo vazado e foi retirando aí dos canais que postaram, né? Mas... Mano, eu vi e tá massa. Tá massa. Sério. Pelo menos certo que eu vi, sério, eu achei... Ele não é muito combador. Basicamente, é apresentado três combos deles. Três formatos de combinação, se não me engano. E tudo envolvia somente dois movimentos. Ou seja, o combo dele não envolve mais do que dois movimentos. Então, ele tem aí custos aí de três pra cinco. Né? Três, quatro e cinco. Mas é um personagem interessante, particularmente. Para um épico, tá realmente interessante. E, véi... Sério. O visual dele tá bem daorinha. E agora a gente vai conferir ele, tá? Só peço antes que... Por favor, se você é novo aí no canal, a gente tá chegando agora. Por favor, se inscreva no canal, beleza? Porque isso ajuda pra caramba, beleza? Deixe o seu like aí no vídeo, porque isso ajuda pra caramba também. Ative o sininho, deixe o comentário pra eu saber o que você achou aqui do Conferindo. O que você achou do próprio personagem, beleza? E... Vamos lá. Se quiser ir mais um local pra me seguir, também tem o Instagram, tá? Tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. E vamos lá. Ó, bugou. Ah tá, tem uma bugada ali. Mano, ele é uma espada, véi. Que rápido, mano. Esse movimento, eu não havia percebido antes, mas agora que eu peguei... Mano, é o quebra de guarda do super soco forte do Thunder Megazord. Percebam certinho quando eu voltar. Às vezes eles reaproveitam o movimento, isso é o normal. Olha isso aí. O movimento é aproveitado também. Quebra de guarda do Phantom Ranger. Olha. Mano, esse golpe de espada é osso. Mas é massa. Bem, pelo que vocês viram, né? Realmente é um personagem único. Ele não é muito combador. Ele é um personagem de... Eu poderia dizer... De combo pesado, entre aspas. Tem uma brechazinha ali pra combo aéreo e tal. Mas é um combado pesado. Mas ele é muito interessante. E a proposta dele em si parece ser boa. Parece ser boa. Ó, vamos lá. Ele tem movimento abridor de guarda. Ele tem movimento, com certeza, enganador. Com certeza. Tem quebra de guarda rápido e abridor de guarda. Mano, eu acho que o quebra de guarda dele é de custo 5. Se não for o quebra de guarda, aquele golpe dele, o que ele se transforma em uma espada e sai tacando combo, com certeza é um de custo 5. Sério. Não teria outras condições. E, pra novidade, ou muito não, ele é um personagem defensivo muito interessante. Até pra esse estilo de gameplay seria até realmente ser dessa classe, ele. Mas a raridade dele é época. Sério. No EI, pelo amor de Deus. Quando é que você vai produzir de novo lendário defensor, meu filho? Sério. Vamos lá. Guardião da Corona Aurora. Eita, pera. Mano, tem duas coisas nesse personagem. Mano, aqui tem a palavra. O role. E aí a gente já sabe o que está aí no mercado, aí na vida da gente. Já tem essa referência. Essa má referência aí. Embora que não tenha nada a ver com o Paul Reigns e a realidade. Mas ali. E uma outra coisa interessante é uma expressão que tem lá no jogo, que eu sim, eu vi lá no jogo. Lá no... Na oferta dele. Que é poder ou alguma coisa Excelsior. Excelsior. Sim. Essa expressão é do Stan Lee, do falecido Stan Lee, dos Pesos, que ele utilizava muito essa expressão Excelsior. Mano, é uma das frases que, para quem é fã da Marvel, conhece de tudo muito pelo Stan Lee. As frases da Marvel. Mano. Mano, Hasbro, Power Rangers, cuidado, cuidado, senão, ó, vai ter uma briguinha lá no frente para um cara de jaleco, com um livrão bem grande na mão, parecendo uma gramática, só que de direito, com uma maleta preta, um... Cuidado, mas vamos lá, vamos lá, ó, olhem só, nós temos um movimento bem rápido do Sentinel Strike, que ele dá dois socos bem rápidos, tá, e com certeza esse é o enganador, né, mas para quebra de guarda pode ser meio difícil de defender o segundo hit, mas não é impossível, na minha opinião, né, mas ainda tem que jogar o personagem, mas eu acho que seja possível, mas tem que ficar muito atento, tem que ter uma reação muito rápida. E o terceiro hit já abre guarda. Já abre guarda, que é o chute que manda o oponente para longe, né, faz ele cambalear, que vai abrir a guarda. Esse movimento aqui, além de ser cancelável, de golpe, ele também deve ser custo 3. Eu não olhei, eu esqueci, na verdade, de olhar o personagem e os custos dele lá no jogo, mas eu creio que seja isso. E aí, então, ele finaliza com um movimento para combo aéreo. Então, show! Guarda Knuck, galera, ele é um disruptor, ele é um golpe defensivo, tá, abridor de guarda, rápido, que com certeza deve ser custo 4, ou 3, 3 ou 4. E, galera, prestem atenção. Vocês olharam? Ó, vem, fica e mete o socão. Pá! Vai, fica, mete o socão. Prepara e mete o socão. Me diga aí como não é a fórmula do super soco de quebra de guarda do Tando Megazord. Ele vai, prepara, socão. Socão no bucho. Feio! Eu não tenho muita coisa contra utilizar um movimento, assim, que já existe do jogo, de uma fórmula diferente. Mas, assim, é quando fica evidente, né, é clara muito a referência e o Ctrl-C, Ctrl-V. Mas, pra mim, o caso mais absurdo até hoje foi o do TJ. TJ foi o caso mais absurdo até hoje de Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos lá! E, por outro, nós temos o Signal Sworn, que ele faz, estranhamente, a mesma coisa. Ele faz o mesmo sistema da Trini. É uma bicuda, né, no mesmo estilo da Trini, só que mais rápido e de curta distância, que nem o da Trini também. Então, esse é um movimento aqui de curta distância. O outro também deve ser de curta distância, tá? Ele tem o ataque de espada dele. E tem o quebra de guarda, que ele vai metendo chutes, que aí, aqui, como o Lorde Série está muito de frente dele, não tem como saber como ele está a questão da distância. Ou pode ser um custo, quer dizer, uma distância curta dos chutes, ou uma distância média. Como os outros movimentos dele estavam tudo para curta distância, eu arrisco dizer que o Energy Kicks, ele tem que ser de média distância, no mínimo, para que o personagem tenha distância de movimentos e se torne interessante. Porque se ele ficar só em curta distância, como é basicamente o caso do Dominique, o Rino Ranger, vai ser complicado para esse personagem. O Dominique já é limitado. Por mais que ele tenha um movimento de projeto, mas ele é bem limitado. Por mais que ele ainda seja bom, mas ele é bem limitado. E é uma pena. Sério, esse personagem poderia ser um pouquinho mais se tivesse distância e, possivelmente, nem que fosse no quebra de guarda. Que tem, né? Mas é muito previsível, dá para escapar. Agora, espero que tenha. Mas no momento, são bem daoras. E o assistente dele é, ctrl-c, ctrl-v, do quebra de guarda, do... Do rajada de rubi, do Phantom Ranger, né? Pela certeza, quem já jogou do Phantom Ranger, já jogou um pouquinho, já percebeu. E é um quebra de guarda também. É um quebra de guarda também. Só que a diferença é que, justamente, o do Phantom Ranger, ele lança, faz um lançamento horizontal do personagem. Enquanto que o rajada de gema aqui, ele é menor, né? Ele é uma esmeralda. Enquanto que o do Phantom Ranger é um rubi. E esse tech, ele causa torbamento. O que é interessante para brecha e para combo. Não sei quanto é o custo. Eu risco dizer que é um custo 4, né? Mas é até que rapidinho. Ele realmente tem uma velocidade interessante. É, ele não é lento, não. Ele é um projeto rápido. Ele é um projeto que é para ele guardar rápido. Interessante. É muito interessante. Só dá para utilizar cara a cara para o oponente. Quando o oponente estiver encurralando o oponente. E quando o oponente estiver vindo na sua cara. Quando você defender. Ou então... É... Quando o oponente não esperar também. Ou até para continuar combo. Mas fora isso, não. O bom é que dá para se mover. Depois que utiliza um golpe defensivo. Vocês veem que ele só usa dois movimentos. Muito massinha. E agora eu vou jogar com ele. Para saber. Então... Galerinha. Não se esqueça. Se inscreva aí no canal. Deixe o like aqui no vídeo. Beleza? Contribua aqui com o seu apoio. Conto com o apoio de vocês. Me sigam no Instagram. Beleza? Não se esqueça. O link na descrição. E também. O primeiro comentário fixado. E fiquem aí na guarda. Pelos próximos vídeos. Beleza? O de Amazing Performances. E também o de Gameplay Opinion. Beleza? Eu vou ficando agora por aqui. Muito obrigado. Valeu. E fui! Eu vou ficando agora.